Música Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural com muitas informações para você. Ontem nós falamos sobre o ano internacional do solo. E vamos continuar falando sobre este assunto no programa de hoje, só que enfatizando a correção do solo para o plantio. Confira. A calagem é a aplicação de calcário no solo com o objetivo de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralizar o alumínio, que é tóxico para as plantas, e corrigir o pH do solo para um desenvolvimento satisfatório das culturas. A acidez no solo é um problema comum a quase todas as regiões brasileiras e a tendência, se não for corrigida, é ampliar-se, sobretudo, nas regiões de solos arenosos, sujeitos a altas precipitações e cultivos intensivos. Os nossos solos, primeiramente, são solos muito antigos. Então, o que resta dos nossos solos, geralmente, é o alumínio. O alumínio é tóxico para a raiz das plantas. Então, a única maneira de eliminar o alumínio da região das raízes é fazer uma correção com calcário, calcário, gesso, alguma outra substância que, em reação com alumínio, ele precipita o alumínio mais profundamente e, na região das raízes, fica próprio para o adubo, os fertilizantes, agirem para dentro da planta. Os produtores que desejarem receber o calcário do município devem se apressar, porque esse é o momento de realizar a amostragem do solo e, assim, determinar a quantidade de calcário que deve ser utilizada. A secretaria tem um programa de calcário. Então, quem quer o calcário tem que fazer a análise do solo e a análise do solo vai falar sim ou não a quantidade de calcário. Então, a Prefeitura de Paracatu está exigindo que se faça a análise do solo para realmente melhorar a situação do produtor, porque tem gente que joga demais, não joga ou joga de menos, né, o calcário ao solo. Então, a gente tem que saber a quantidade exata e se sim ou não de necessidade de calcário. Isso vai reduzir os custos para a Prefeitura e para o produtor. A calaxen precisa ser bem feita para evitar prejuízos e, por isso, a amostragem deve ter o máximo de precisão. Sem calcário e na quantidade certa, o solo se torna ácido, mas se houver excesso na hora da correção, os danos podem ser ainda maiores. Se você colocar muito calcário, por exemplo, é uma situação que pode demorar muito tempo para a planta, a vegetação assimilar aquilo ali e poder produzir de uma forma mais adequada. E também, se você não colocar o calcário, dependendo da situação dos solos, nós temos que a produção não vai... Você vai jogar um adubo, uma semente fora, que não vai produzir o potencial todo daquela planta, daquele cultivar. Então, a gente preza que a pessoa faça essa análise para fazer realmente um plantio correto, economizar dinheiro, que hoje dinheiro não pode jogar fora. Então, a gente tem que economizar... E a análise de solo é o mínimo que se faz dentro de uma produção. Então, numa planilha de produção, a análise de solo é coisa mínima. Então, a gente tem que se precaver para produzir a contento. E você viu aí o quanto a calagem é importante para o solo, principalmente aqui na nossa região. Daqui a pouco, a gente continua falando sobre outras práticas que, além de preservar o solo, também pode aumentar a produtividade. Meribah Irrigação Meribah Irrigação Meribah Irrigação A loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribah oferece, em parceria com a Irriga Terra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno, 133, Senhora de Fátima, 36712848 Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de 194,44 por mês? Isso mesmo, conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado Mirante da Serra Termas Resort Informações 38 99517671 ou 3408 7671 Superfértil, 15 anos em Paracatu Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio Com agilidade na entrega dos produtos e ainda estacionamento exclusivo para os clientes Superfértil, 15 anos em Paracatu Marginal 040 749 Auto do Açude 3672 3630 www.superfértil.com.br Posto Cruzeiro Posto Cruzeiro Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete Posto Cruzeiro Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente Um parceiro do nosso sucesso Você vai conferir agora outros métodos de manutenção do solo para que você, produtor, possa continuar colhendo com qualidade no presente e também no futuro Se não for bem cuidado, o solo pode empobrecer até se tornar completamente improdutivo Os prejuízos, caso isso ocorra, são incalculáveis, já que a maior parte de tudo que a população mundial consome está ligada ao uso da terra Daí vem a importância de eleger um ano inteiro para alertar as pessoas sobre a degradação do solo O ano internacional de solos foi designado pela ONU, o ano de 2015 então, pela ONU e pela FAO, que é a Organização para a Alimentação das Nações Unidas Então a Embrapa, no caso do Brasil, a Embrapa, ela chamou para si essa responsabilidade de divulgar entre os órgãos de pesquisa e de extensão rural Essa importância que o solo é de produção agropecuária, vamos dizer assim, o alimento dos seres humanos, dos animais, é tirado do solo Poucas situações tem que não é tirado, como na água, são os peixes e tal, produção de piscicultura ou hidroponia também, que não é o solo Mas 99% vão dizer sim que a alimentação mundial é baseada nos solos Para combater a erosão e outros problemas, como a contaminação, é preciso adotar práticas corretas de manejo Essa é a única saída para garantir que as gerações futuras tenham à sua disposição terras saudáveis e produtivas A gente fala, o solo bem cuidado é o que? É um solo que não haja erosão e como não possa haver erosão Cuidar com práticas vegetativas, práticas mecânicas, como curva de nível, barraginha e tal E práticas edáficas, que é a correção de solo, é a calagem, é a adubação, é o manejo, é a adubação verde É a melhoria das estruturas do solo, a conservação delas Então essas práticas vão condicionar a perpetuação de produção desses solos Como seria um solo bem cuidado? E como garantir que a produtividade perdure apesar das sucessivas plantações realizadas ano após ano? A resposta está no bom senso do produtor e no auxílio correto, que deve ser prestado por profissionais capacitados As boas práticas de manejo, para evitar erosão, evitar contaminação, poluição Então a boa prática e a sustentabilidade de produção nos solos Para que ano após ano não se perca essa condição de produção Então é importante a gente ter essa atenção à produção, à nossa vida cotidiana no solo Porque o solo tem sempre cuidado para as próximas gerações Como você está conferindo no Paracato Rural, 2015 foi o ano escolhido pela ONU Para a conscientização do manejo correto do solo Na reportagem a seguir, a gente fala um pouco sobre como manter a saúde do solo em dia E também algumas práticas para evitar a erosão e outros problemas A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade Confecções e calçados masculino, feminino e infantil Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor 20% de desconto à vista No crediário próprio em até 11 vezes sem juros Ou no cartão em até 12 vezes sem juros Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu 36716523 Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas Por a partir de 194,44 por mês? Isso mesmo, conheça o mais completo resort de Caldas Novas Mirante da Serra Termas Resort Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas Lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado Mirante da Serra Termas Resort Informações 38 99517671 Ou 3408 7671 Superfértil, 15 anos em Paracatu Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio Com agilidade na entrega dos produtos E ainda estacionamento exclusivo para os clientes Superfértil, 15 anos em Paracatu Marginal 040 749 Alto do Açude 3672 3630 www.superfértil.com.br Hoje é dia de comprar barato Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados Todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família Economizar muito mais em suas compras Vá ao Supermercado Paracatu O mais completo e mais barato de Paracatu Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Essencial no seu dia a dia Aberto hoje até as 21 horas Curva de nível é um sistema de cultivo que ajuda a reter os elementos solúveis do solo Permitindo a intensificação da produção Se a inclinação do terreno cultivado for grande As curvas devem ser mais próximas umas das outras E caso contrário, devem ser mais espaçadas A curva de nível é uma prática mecânica Onde é feito pelo... Pode ser feito de várias maneiras Uma maneira mais comum que a gente vê É a locação dessas curvas em nível Ou seja, cada ponto dela no terreno Ela vai ter a mesma altura, vamos dizer assim Então a água não vai escorrer nem para um lado nem para o outro Você vai receber a água e aí levanta-se os... A gente chama os terraços, né? Os terraços são em nível Eles são barreiras à enxurrada naquele terreno Então vai receber a água e vai fazer a infiltração dela Então a curva de nível e o terraço em nível Ele vai percorrer como um todo o terreno Outra forma eficiente de preservar o solo contra a erosão provocada pela água É a construção de barraginhas Além de conterem o efeito das enxurradas As barraginhas podem ser uma forma eficiente de armazenar água E manter a umidade do solo Já a barraginha, que é um outro método de conservação de solo Ele é um método onde você faz... Você capta a água de chuva, geralmente próximo às estradas rurais E próximo ao rodovio e tal Onde há um volume maior de chuva, de água concentrada Você recebe como se fosse uma pequena barragem mesmo Onde a água descansa e vai infiltrar Isso vai abastecer o lençol freático E vai evitar uma erosão mais forte lá para baixo Aqui em Paracatu, os produtores estão se conscientizando Sobre a necessidade de preservar o solo E as curvas de nível e barraginhas Estão presentes em boa parte das propriedades São duas situações que a gente vê muito aqui em Paracatu Que o pessoal está tomando consciência De usar essas práticas mecânicas E que é necessário para segurar essa água de chuva Uma das poucas maneiras que a gente tem aqui em Paracatu De segurar água de chuva é nesse sentido Outras práticas vegetativas, por exemplo, é o plantio direto E você deixa um resto de palha da safra anterior E essa palha, esse material morto Ele segura a água da chuva também E você evita também de revolver o solo Então é uma prática interessante para você absorver água de chuva Então isso aí com o tempo melhora o solo Porque o solo não se vai Não é enxurrada nele, não é erosão E você segura a água Isso é importante para safras futuras E a conservação ambiental e produção de água Isso é muito importante, viu? Procure sempre profissionais capacitados Para garantir a correção do solo para o cultivo E quando precisar realizar outros trabalhos Tenha sempre em mente que a qualificação profissional Do serviço prestado Vai refletir e muito no desenvolvimento Da sua lavoura ou pastagem O Paracatu Rural de hoje fica por aqui Mas amanhã estaremos de volta Aqui na tela da TV Minas Brasil Neste mesmo horário Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br Curta também a nossa fanpage Paracatu Rural no Facebook Muito obrigado pela sua atenção Que Deus o abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau